Boa noite, já eu acho, já são 6 horas. Primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo que veio. Pra gente, como eu falei no começo do dia, é muito importante ver esse auditório cheio. Ano passado a gente fez a primeira edição da Linux Dev lá no IC, um auditório pequenininho. Mal cabiam 80 pessoas, tinha gente sentada no chão, tinha gente que foi do lado de fora do auditório. E esse ano pra gente foi bem legal poder fazer num auditório muito maior, com uma infraestrutura muito mais bem equipada e ter duas salas, inclusive, palestras acontecendo simultaneamente. E ver todo mundo participando nas duas salas, ver as salas cheias, sempre com um público razoável, pelo menos assistindo e poder trocar ideia com o pessoal lá fora. Pra gente foi muito legal e acho que pra quem veio no ano passado, ficou bem perceptível, olhos nus, o tanto que a conferência cresceu. E, bom, antes de fechar de fato, né, antes de chegar ao momento final dessa conferência, a gente queria falar um pouco sobre a percepção que a gente tem, né, da conferência, de como foi essa edição. Pra que depois também vocês possam passar essa percepção de vocês pra gente e dizer pra gente o que vocês acharam, se vocês acharam que a conferência maior ficou mais legal ou não, o que pode melhorar e esse tipo de coisa. Vamos lá, então, alguns números da Linux Avela para a Conferência Brasil de 2018. Bom, a gente teve esse ano 218 inscritos no site, né, então a gente teve uma estatística de 218 inscritos. No ano passado, a gente levantou uma estatística de mais ou menos 80 pessoas na conferência, né. Desses 218, 209 se credenciaram. A gente sempre acredita que existe uma pequena margem de evasão, principalmente porque o valor da inscrição é relativamente barato pra alunos, né. Então, tem muitos alunos que fazem aquela inscrição, alunos da Unicamp, né, fazem aquela inscrição especulativa. O cara paga barato pra se inscrever, mas no dia ele acaba achando uma festa mais legal pra ir e acaba não vindo. Não, não sei se é festa ou não, mas enfim. Vocês entenderam. O cara tem alguma coisa pra fazer, não pode vir e acaba não tendo tanto problema porque o valor não é muito alto. Bom, comparado com esse número de 80, de 80 pessoas que passaram pelo evento anterior, a gente teve um crescimento de 161,25%, o que a gente acha que é um número imenso. Na verdade, nosso objetivo, quando a gente começou a dimensionar essa segunda edição, era tentar dobrar de tamanho, né. A gente tentou dobrar de tamanho, a gente é meio Dilma, né, então quando a gente chegou, conseguiu dobrar o tamanho, a gente resolveu tentar dobrar isso de novo, investimos mais um pouco na divulgação e não conseguimos chegar no 200% de aumento, mas conseguimos chegar no 161, que já é muito maior do que a nossa ideia original e a gente já ficou muito, muito, muito feliz com isso. Então obrigado a todo mundo que veio, obrigado a todo mundo que comprou a nossa ideia, que continua comprando a nossa ideia e que com certeza vai estar aqui ano que vem, porque eu tenho certeza que a conferência vai ser ainda mais legal no ano que vem. Vamos lá, tem mais número. Esse ano a gente teve ao todo 20 palestrantes, né, 20 palestras, desculpa, as palestras no formato tradicional. A gente teve 17 Lightning Talks e isso foi muito legal porque foi uma quantidade de conteúdo significativamente maior do que do ano passado. Acho que no ano passado a gente teve oito palestras. Ah, tá bom, perdão, foram 16 Lightning Talks porque uma pessoa não compareceu, tinha sido aceita, mas não compareceu. Mesmo assim, isso é um número significativamente maior do que a gente teve de palestra no ano passado, que acho que se não me engano foram oito palestras. Dentre essas palestras do ano passado, houveram palestras de Keynotes que eram significativamente maiores do que as que aconteceram esse ano. Esse ano a gente deixou só 15 minutos para os patrocinadores falarem e a gente não contou as palestras de patrocinadores aqui. Então isso foi simplesmente conteúdo puro de palestras que foram submetidas. A gente recebeu 37 palestras para poder avaliar, né, então a gente teve quase, um pouco mais de 50% de aceitação, que é um número relativamente, é um número significativo para a gente que mostra que a gente consegue selecionar conteúdo legal, né, consegue selecionar um bom conteúdo para que vocês venham aqui e possam absorver e possam aprender. Então, para a gente isso é muito importante. E no total a gente teve, a gente computou mais ou menos aí 1.085 minutos de conteúdo, como teve uma Lightning Talk que não veio, então vamos atualizar esse número para 1.080, mas mesmo assim para a gente ainda é bem legal, a gente está bem satisfeito com a edição. A gente recebeu 20 palestrantes, desses 20 palestrantes, eles são de 3 países diferentes, a gente teve palestrantes da Argentina, dos Estados Unidos e do Brasil, eu acabei de ficar sabendo do Eric, aqui a gente não tinha contabilizado ele, que ele é do Peru, se não me engano, né Eric? Ele está aí, Peru, né? Então são 4 países diferentes, na verdade, atualizando os números aí mais uma vez. A gente teve 11 palestras em inglês, e esse número é muito importante para a gente, porque desde o ano passado a gente trabalha com a ideia de tentar internacionalizar a nossa conferência o máximo possível. A gente quer que mais pessoas do exterior venham fazer parte da comunidade brasileira de software livre, e que mais pessoas da comunidade brasileira de software livre interajam com a comunidade internacional de software livre. Então isso para a gente é muito importante, a gente está bem feliz de ter essas pessoas que vieram de outros países para cá, e a gente espera que esse número cresça no próximo ano, exatamente porque a gente vê esse crescimento de forma exponencial. As pessoas que vêm de fora vão falar da gente, vão levar o nome da nossa conferência lá para fora, e quem saiba ano que vem talvez mais pessoas se interessem para poder submeter trabalhos para cá. A gente, esse ano, eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas a seleção das palestras não acontece de uma forma no clubinho, sabe, dos amigos ou da panelinha. A gente não... a gente é um comitê, vou apresentar o comitê aqui um pouco mais para frente, que organiza a conferência, né? Mas não é o comitê que seleciona as palestras que vão estar aqui. Perdão. Não é o comitê que seleciona as palestras que vão vir para cá. Não fomos eu, o Padovan, a Ellen, que selecionamos quais seriam as palestras que iam estar aqui. Na verdade o que a gente fez foi, a gente selecionou um comitê de avaliação, de 12 pessoas, a gente fazia parte desse comitê de avaliação, mas fora a gente, nós éramos acho que 6 pessoas, 7 pessoas, né, do board da conferência, então a gente selecionou mais 5 pessoas que são membros ativos de comunidade de software livre para poder fazer parte desse comitê e para poder selecionar essas palestras, né? Então a gente não queria que essa decisão ficasse de forma absoluta na nossa mão. A gente quer que a comunidade faça parte da seleção das palestras e também deem a sua opinião no que realmente é um assunto relevante, no que realmente é um assunto interessante para estar aqui dentro. Tentar fazer essa seleção da forma mais democrática possível para que a própria comunidade ache o que é interessante e consiga ver o que quer ver, né? A gente agradece muito a essas 12 pessoas, né, incluindo as próprias pessoas do board, que disponibilizaram o tempo. Realmente não é uma tarefa fácil avaliar 37 propostas de palestra. É um trabalho bem exaustivo. A gente tinha um cronograma relativamente apertado para poder fazer isso. No entanto, todas essas pessoas se dedicaram e não houve nenhum membro desse comitê que não mandou para a gente as avaliações das palestras na data. Então, muito obrigado mesmo. Vocês foram muito importantes para que a gente conseguisse selecionar o conteúdo que foi apresentado aqui nesse final de semana. Vamos lá. Esse slide é extremamente importante, né? A gente fez um cálculo aproximado, a gente assumiu que a gente consumiu mais ou menos 98 litros de café durante a conferência. pode parecer muito, mas a gente consumiu exatamente 2 trilhões, 237 milhões, 538 mil, 138 litros de café para poder preparar a conferência. Foi bem exaustivo poder organizar tudo, a gente trabalhou bastante e a gente espera que tenha sido satisfatório para vocês. E se for preciso, a gente vai dobrar esse número também para o ano que vem para poder conseguir fazer uma conferência ainda mais legal. Por fim, nenhum animal foi ferido ou machucado durante a produção, durante a organização dessa conferência. Acho que esses são os nossos números, agora eu vou passar para os agradecimentos. Acho que primeiro a gente precisa começar falando dos nossos sponsors, que é quem fez isso aqui ser possível, os nossos patrocinadores. Os patrocinadores Platinum, que são aqueles que contribuíram com o maior valor para que a gente conseguisse alugar esse editório bonito, conseguisse financiar tudo o que aconteceu lá fora, os coffee breaks, a nossa festa de ontem. Então a gente começa pela Colábora, muito obrigado Colábora, muito obrigado IBM, muito obrigado Vulcanets, esses são nossos patrocinadores Platinum, muito obrigado mesmo por causa de vocês que a conferência acontece, especialmente aqueles que já participavam como patrocinadores no ano passado, no caso a Colábora e a Vulcanet. A IBM não era o nosso patrocinador ano passado, né? Então, muito obrigado por continuarem acreditando na gente, muito obrigado por continuarem vindo aqui e vendo que a gente está tentando fazer um trabalho legal e tentando entregar alguma coisa importante para a nossa comunidade. Muito obrigado mesmo por acreditar na gente. Os nossos patrocinadores Gold, a OpenSUSE, a Profusion e a Toradex, muito obrigado também. Desses três, apenas a Toradex entrou agora também, então OpenSUSE e Profusion, muito obrigado por continuarem acreditando na gente, por continuarem acreditando na comunidade de software livre e Toradex, seja bem-vinda ao barco. Vamos, espero que vocês continuem com a gente no ano que vem, espero que o evento tenha sido proveitoso para todo mundo. Os patrocinadores Silver, Embedded Labworks e a ForLinux, muito obrigado, se eu não me engano esses dois também não estavam no ano passado, então muito obrigado por embarcarem aqui fazendo o trocadilho com a Embedded, por embarcarem aí no nosso barco e fazerem parte da LinuxDev.br, espero que vocês estejam conosco no ano que vem também. E agora, alguns auxílios que a gente obteve. LPI, muito obrigado pelo patrocínio, me desculpa vocês não terem aparecido aqui porque vocês entraram na semana passada, as coisas ficaram um pouco apertadas no nosso cronograma, mas isso não significa que vocês são menos importantes. Então, muito obrigado a LPI também. A gente recebeu alguns auxílios de forma indireta também, para que a conferência acontecesse. o primeiro deles é o Instituto de Computação, que gentilmente cedeu o auditório para a gente executar a primeira edição da LinuxDev.br no ano passado e que nesse ano, através da figura do professor Rodolfo, da professora Slene, ajudaram a gente muito para que essa conferência acontecesse. Então, muito obrigado, Slene, principalmente, que está junto com a gente todos os dias, cuidando de todas as burocracias. Você é um anjo para que essa conferência aconteça. Muito obrigado mesmo. A gente tem outros parceiros, eu pessoalmente não sei exatamente o que cada um desses parceiros fez, mas todos eles são importantes para que isso aqui também tenha acontecido. Então, muito obrigado aos parceiros por também acreditarem na gente. Não é só de dinheiro que se faz uma conferência, a gente também precisa de comunidade, a gente também precisa trocar favores, a gente também precisa se ajudar. E muito obrigado a tudo que ajudou a gente, seja com divulgação, seja com transmissão online, seja com, enfim, qualquer coisa, muito obrigado. Por fim, a gente tem aqui alguns agradecimentos a algumas pessoas, especificamente. Os membros do comitê que eu mencionei antes, eles estão aqui. Então, Arnaldo Carvalho, que foi um dos nossos keynotes, estava aqui na nossa edição anterior. O Eduardo Rabicose, que foi parte do comitê. Flávio Ceolim, que foi parte do nosso comitê. O Gabriel, que foi parte do nosso comitê e provavelmente está entrando no nosso board de organização para o ano que vem da conferência. Muito obrigado por acreditar na gente, Gabs. O Ricardo Salvetti, que também foi do comitê. Gustavo Barbieri, também. Você não foi parte do comitê, né, Barbieri? Mas obrigado por estar sempre com a gente. Você estava aqui ano passado também. Obrigado por colocar fé na gente. Rodolfo Azevedo, que é o diretor do Instituto de Computação, que bota fé na gente desde sempre. Toda vez que eu me encontro com ele, é sempre interessante poder conversar a respeito da conferência, a respeito do software livre e das visões que ele tem sobre como isso pode ser útil para os alunos do IC. O Gabriel Fedel, que foi a pessoa responsável para fazer a transmissão da outra sala. Gabriel, muito obrigado. Ele ia vir aqui desde o começo como audiência e mesmo assim ele topou a grande roubada de ficar na outra sala o tempo todo fazendo a transmissão porque a gente não tinha outra pessoa que poderia fazer isso. Então obrigado mesmo, de coração. O Pedro Terra, que ajudou a gente com um monte de coisa aqui em cima do palco, ajudando a trocar palestrante, receber o pessoal que veio de fora na casa dele. O Capi Eteriel, que é a pessoa responsável por vocês receberem essas camisetas lindas. Eu não sei se vocês sabem, mas essas camisetas elas foram feitas super de última hora e a gente não ia conseguir recebê-las a tempo para trazer para a conferência porque o cara da gráfica das camisetas falou que ele não ia conseguir entregar. E a gráfica ficava do outro lado da cidade e ele ia fechar em 20 minutos e a gente não conseguisse buscar as camisetas. Elas não iam chegar a tempo. Eu liguei para essa pessoa que morava do lado da gráfica e pedi para ele pegar as camisetas e colocar dentro do Uber e mandar para a minha casa e ele fez isso prontamente. Então, muito obrigado, Capi. Fora isso, o Hugo que é um dos nossos voluntários aqui que ajudou a gente bastante. A Josi que também foi voluntária ontem lá no nosso estande da recepção no credenciamento e a Letícia que também está ajudando bastante, está ali no fundo. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Josi. Vocês são sensacionais. Vocês ajudaram isso aqui a acontecer. Essas pessoas não ganharam um real para fazer o que elas fizeram e no entanto elas estão aí acreditando na comunidade e acreditando na nossa conferência. Esse é o board, essas são as pessoas que são responsáveis por fazer com que essa conferência saia do papel, vamos dizer assim. Eu acho que eu preciso, apesar disso aqui estar em ordem alfabética, eu preciso começar falando do Gustavo que é o idealizador da conferência. Foi a pessoa que chegou em mim, no Dile, na Ellen no primeiro momento e falou, cara, estou com uma ideia de fazer uma conferência, vamos fazer uma conferência e a gente comprou a ideia, começamos a organizar isso, de repente a Slane entrou no nosso barco, começou a ajudar a gente com toda a parte que envolvia a instituição da Unicamp, que para a gente que não é professor, que não está imerso nisso aqui, é uma coisa meio alienígena de se lidar, então é um pouco complicado. E depois a Juliana e o Rafael que entraram no barco do ano passado para esse ano e sem a ajuda deles também isso aqui teria sido muito menor. Então obrigado, obrigado a todo mundo do board, vamos continuar junto, acho que a gente está no caminho certo. Para quem se interessa em saber a respeito da conferência, quer saber qual vai ser o feedback que isso aqui vai ter com relação à comunidade, como que isso aqui vai acontecer no ano que vem, a gente ainda não sabe direito se a gente vai continuar executando ela em Campinas, se a gente vai para outra cidade, se a gente vai continuar fazendo na Unicamp, qual vai ser o... A gente não sabe de nada ainda, a gente vai discutir isso daqui a dois, três meses depois de boas férias, mas para quem quiser saber tudo o que vai acontecer, esse é o nosso canal no IRC, no Freenode, linux.dev.br. eu, o Gustavo, o Dili, a Ellen, algumas pessoas aqui da comunidade, o Gustavo Romero ali, tem sempre gente que está online lá, então sempre dá para chegar lá, trocar uma ideia, conversar, e manter a discussão ativa. Fora isso, eu tenho esse grupo no Telegram, t.me.linux.dev.br, quem usar o Telegram, se interessar em entrar no grupo, está aí o caminho, o ponteiro. e para quem for postar qualquer coisa na rede social ou quiser acompanhar qualquer coisa na rede social, seja no Instagram, no Twitter, é só usar o hashtag linux.dev, perdão, é linux.dev.br, por algum motivo não saiu ali, mas, bom, é isso. E agora, eu queria que todo mundo sorrisse para a gente bater uma foto. Cadê a Vanessa? Vem cá, meu amor. Isso, isso, venham todos para o palco, vai. Gente, vamos tentar todo mundo se comprimir o máximo possível, porque eu presumo que a câmera não vai conseguir pegar o palco inteiro. gente, se não couber e o pessoal quiser sentar aqui na frente, fique à vontade também. Eu já vou agachar, estou só organizando. Vanessa, você está conseguindo pegar todo mundo ou não? Precisa comprimir mais? Ah, quer postar no Instagram, né? Ah. 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 Obrigado. Gente, muito obrigado. Não é um evento oficial, mas algumas pessoas estão saindo daqui para ir tomar uma cerveja no Corova 71, que fica no centro de Barão Geraldo. Quem não estiver fazendo nada, Corova 71. Na Santa Isabel, número 71. Quem não estiver fazendo nada e quiser ir lá tomar uma cerveja com a gente, está mais do que convidado. Vamos chegar lá e fazer aquele bar não caber de tanta gente.